O que é que ele faz? Nossa, não quero mais! Você sabe quando se capou essas capas de japonês? Você sabe tipo puta, mas, gente, você ama falar de um jeito? Fala. Não, eu tiro a foto. Que cor. Não, eu tiro a foto. Sabia, sabi. Fala. Conte, fala que eu te escuto, amiga. Mas, você não fala isso assim? eu não queria fazer uma coisa assim um dos nossos conhecimentos eu posso falar já vem com esse momento eu quero ver deixa eu ver